Acho que foi uma coisa meio de repente do Lucas, mas como eu já estou acostumado com o Lucas, porque empatou, perdeu, ele dá uma depressão, mas a gente está acostumado, já está acostumado com a vitória, mas eu acho que não tem demérito nenhum empatar com o Santo Anjo, que é um grande time, com alguns jogadores que já passaram pelos profissionais e vão, vão ser profissionais, vão jogar o ano que vem, um treinador muito bom, o nosso time, claro, não teve uma boa atuação, mas até porque tinha alguns voltando de lesão e não comprometeram, fizemos um gol contra, em futebol isso é normal, os grandes equipes também sofrem gols contra, mas o importante é que a gente está em primeiro da chave, com uma grande campanha, já classificados, então eu não vejo porquê de trocar treinador, nós vamos continuar, isso aqui é um projeto, e eu também não vejo alguém com o perfil do Lucas para entrar no lugar dele e dar continuidade a esse trabalho, não só o trabalho de tático e trabalho de competição, mas sim o trabalho de formação dos jogadores, para te ver que nós já estamos preparando a garotada para substituir alguns jogadores no ano que vem, que a gente sabe que vai jogar no time profissional, nós estamos fazendo um trabalho da equipe sub-17, já tem alguns que hoje já estão ficando no banco e já treinando com a equipe sub-19, inclusive agora na sexta-feira a gente já tem um jogo do sub-17, com esses que ficaram no banco e não estão jogando, precisam perder o ritmo de jogo, então é um trabalho que tem uma continuidade e não vai ser por causa de um empate desses aí que a gente vai dispensar treinador e vai mudar alguma coisa, nós vamos continuar assim, eu tenho o apoio da presidente, tenho o apoio do vice-presidente de futebol, que é o Dilson, nós vamos continuar nesse nosso trabalho, até porque nós não perdemos nada, muito pelo contrário, nós estamos na frente, nós estamos na ponta da tabela e a gente pode continuar, ou se cair, cair para a segunda, mas é um trabalho que está dando certo, não vejo por que mudar. Então o Departamento de Esportes Amador, que também cuida das categorias de base nessa região, então podemos ver que vai tentar reverter essa decisão um pouco de cabeça quente, precipitada, do Lucas Fossati, então o Rio Grandeense deseja permanência do treinador. Sim, até porque nós temos um reunião na semana que vem, e tu trocar um treinador em véspera de reunião, e quem é que conhece esse trabalho aqui? Não tem, eu não vejo aí alguém, aqui em Santa Maria, inclusive fora, fora dela é muito pior, alguém conheça o trabalho que o Lucas vem fazendo há dois anos com a gurizada, né, de trazer um treinador de fora, procurar alguém aí, é uma temeridade no momento desses aí, é jogar todo o trabalho por água abaixo. Nas categorias de base, muito se fala que os resultados não são importantes nessa região, embora os resultados estão vindo a favor do Rio Grandeense, faz uma excelente campanha, já vem fazendo desde o ano passado, e o principal da escolha da base é a formação dos jogadores, isso também o Lucas vem fazendo um ótimo trabalho na formação dos jogadores, hoje temos jovens talentos aqui, que com certeza alguns serão utilizados na divisão de acesso do Clim Vem, isso, mérito do treinador Lucas Fossati, mais um motivo, também por essa permanência dele aqui no Estádio Eucalipto? Sim, eu trabalho, passa pelo Lucas, né, até porque as seletivas que a gente faz aí, é uma avaliação, é uma avaliação nossa, minha, dele e do Daniel, então nós não temos porquê parar um trabalho que vem sendo feito já há dois anos, como eu até disse, é uma continuidade, não vai ser um resultado, um empate, nós nem perdemos o jogo, perdemos lá fora com seis lesões, seis machucados que nem viajar, empatamos em casa, mas nós temos mais jogos, a gente já tem o Rio Norte, a gente tem o Panambi lá, e depois o Armo, né, então, até porque nós não podemos perder ainda, porque estamos classificados, e esse trabalho aí todo é mérito do Lucas.